Música Olá amigos, oferecer alimento de qualidade para o rebanho é fundamental para a produção de leite e a irrigação pode favorecer muito a qualidade da pastagem fornecida aos animais. A gente foi até uma propriedade que adotou o sistema de irrigação e comprovou melhorias na produção. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver. No município de Barão, produtor adota a técnica que possibilita a produção de abacate durante quase todo o ano. Um truque para acabar com a murcha bacteriana no tomate. No quadro Janela Rural, sistemas agroflorestais na reserva extrativista Chico Mendes diversificam a produção agrícola. Nos dias frios de inverno, um grupo de mulheres produz roupas e cobertores para o público rural. E a receita da semana vem da maior região produtora de canola no estado. Uma salada colorida, saborosa e nutritiva, regada a óleo de canola. O Rio Grande Rural é exibido no domingo às sete e meia da manhã na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. E também através da internet pelo endereço tv.emater.te.br e no endereço youtube.com.br ematerrs.